A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma palavra para que os amados me ditam que encontra-se em Salmos 35, do 1 ao 28, oração de proteção contra os adversários. Pleteia, Senhor, com aqueles que pleteia comigo. Peleja contra os que peleja contra mim. Pega o escudo grande e o pequeno e levanta-te em minha ajuda. Tira a lança e obstrui o caminho. Aos que me perseguem, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida e volte atrás e envergonhe-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a palha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber e prenda-o à rede que ocultou. Caia-lhe nessa mesma destruição. A minha alma se alegrará no Senhor, alegre-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas, quando eu estava enfermo, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma como um jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como que chora por sua mãe. Mas eles, com a minha diversidade, se alegravam e se congregavam. Gente desprezível se congregava contra mim. E eu não sabia, desprezavam-me sem descanso. Como hipócritas zumbadores nas festas, rangia os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isso? Livra a minha alma das suas violências e dos leões a minha vida. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegres meus inimigos de mim. Sem razão, nem acene com os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz. Antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem. O que fizeste, os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales, Senhor. Não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento. Para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor. Deus meu e não deixe que se alegre de mim. Não diga em seu coração este era o nosso desejo. Não diga nós o havemos devorado. Envergonhe-se e confunda-se a uma, os que se alegrem com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão, os que se entrengrandecem contra mim. Cante e alegre-se os que amam a minha justiça. E diga continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama e prosperidade do seu servo. E assim, a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus Cristo. Amém.